Olá, crianças! Sexta-feira vamos para a nossa aula de Geografia, vamos para a página 172. O trânsito e o movimento das ruas. Eu vou fazer a leitura e vou parando e explicando, combinado? O movimento de pessoas, ônibus, carros, motos, bicicletas, caminhões e outros veículos pelas ruas e estradas é chamado de trânsito. Temos aí uma ilustração de um trânsito bem movimentado, com quase todos os tipos de veículos. Todas as pessoas, pedestres e motoristas, devem respeitar as leis e os sinais de trânsito que organizam o fluxo e a ordem nas ruas. Os principais sinais de trânsito são, os principais, tem vários, mas os principais são esses três. O semáforo, a faixa de segurança, a faixa de pedestre e as placas de sinalização. Vamos começar com os sinais de trânsito. O semáforo, ele tem outros nomes, também pode ser conhecido como farol, sinal ou sinaleira. Aqui na nossa cidade a gente conhece bastante por semáforo ou até farol, que eu já ouvi também. Para veículos, tem três cores, verde, amarelo e o vermelho. Quando ele está verde, indica que o veículo pode passar. Quando está amarelo, ele precisa de atenção, diminui a velocidade até parar. E o vermelho, ele deve aguardar parado. Então, pode passar, preste atenção e pare. Para outros veículos, além das cores, há semáforos com sinais específicos. Como que organiza o trânsito dos ciclistas em vias e em ciclovias da cidade? Por exemplo, lá do ciclista, quando é verde, aparece a bicicletinha verde, significa que ele pode passar. As informações das cores são as mesmas. E quando aparece o vermelho, ele deve aguardar, ele deve parar. Os ciclistas são somente dois. Certo? Mirando. Enquanto o semáforo para veículos estiver vermelho, os carros e as bicicletas param, o pedestre atravessar a rua, se a rua estiver na faixa de pedestre. Se não estiver, tem que estar atento. Em algumas ruas, há semáforos especiais para pedestres. Eles têm duas cores também, o vermelho e o verde. No centro da cidade tem esse semáforo aqui. Aí, quando está verde, significa que ele pode atravessar, mesma informação. E quando está vermelho, ele tem que parar e esperar. Nas avenidas e estradas muito movimentadas e que não têm semáforo, são construídas passarelas elevadas ou passagens subterrâneas para que a travessia dos pedestres seja segura e o veículo não precisa parar. Então, a passarela é esse primeiro desenho aqui, que é sobre a pista. E essa passagem subterrânea, que eles passam por baixo e o trânsito vai passando por cima, não deles. Em cima da passagem, certo? As faixas de segurança ou faixas de pedestres são aquelas marcações brancas no asfalto, quase sempre próximas ao semáforo, que indicam em avenidas e ruas movimentadas o lugar onde nós devemos atravessar. Depois, nós temos as placas de sinalização. Aqui, tem algumas, elas que nos orientam, indicam a localização de ruas e lugares, limites de velocidade, o que a gente pode fazer, se aquela rua dá para ir ou se é contramão, se pode parar, se não pode parar, parar, que no caso não é parar, é proibido de estacionar, estacione, a placa de par é para parar mesmo. Então, aqui tem essa plaquinha amarela, travessia de pedestre, ou seja, que próximo a essa placa já vai vir uma faixa de pedestre para poder atravessar. Esse que tem o E cortadinha é proibido de estacionar, o amarelinho que tem crianças brincando, e esse que tem o número e esse KM embaixo, que significa que a velocidade permitida são 80 km por hora, que não pode ultrapassar isso, senão vai muito, muito rápido. E aí, o que acontece? Tem o radar, que é aquele aparelhinho que o guarda não fica lá, só fica o radar, ele fotografa e ele consegue, pela tecnologia, ver que o carro passou em alta velocidade. Aí, a gente recebe em casa uma multa, por não ter respeitado o limite de velocidade. E na 176, os agentes de trânsito, eles orientam o motorista e pedestres para se comportar adequadamente no trânsito, além de fazer o registro das atitudes incorrentas, ou seja, alguma coisa que quem é o motorista, quem está dirigindo, fez de errado e não cumpriu, porque são leis de trânsito, a gente precisa respeitar e obedecer, senão nós levamos uma multa. Vocês ainda são pequenos para levar multa, por quê? Porque vocês vão ser passageiros, mas se vocês também não estiverem no local ideal, no carro, no banco traseiro, naquele banquinho de assento ainda, que as crianças precisam sentar, vocês algumas daqui a uns anos já não vão precisar mais. Aí vocês, a mamãe ou o papai que estiver dirigindo também, vai levar uma multa, porque vocês não estão sentadinhos corretos. Então, criança no banco da frente, nem pensar. E aqui embaixo tem algumas atitudes que nós não podemos esquecer. Faz de nós pessoas que respeitam as leis de trânsito, adultos e crianças. Andar pelas calçadas, prestando muita atenção no movimento. Não descer do ônibus em lugares inadequados ou quando eles estiverem em movimento. Ou seja, tem que esperar parar. Não colocar partes do corpo do lado de fora do veículo. E, por exemplo, atravessar a rua na faixa de segurança ou na faixa de pedestres. Só atravessar a rua com sinal fechado para os veículos. Não jogar bola nem correr atrás de pipa nas ruas. Quando estiverem em veículos, usar sempre o cinto de segurança. E jamais, não jogar papéis e outros objetos para fora dos veículos. Certo? Agora vem as atividades da página 177. E na 178 tem um joguinho. Vamos jogar. Tem as instruções. Vocês precisam estar em duplas. E elaborarem com uma folha de papel amassada, dois peões. Ou seja, o maior ou o menor. Aqui diz folha amassada. Mas vocês podem pegar brinquedinhos pequenininhos. Que vão ser tipo um tabuleiro para você poder continuar. Lance o dado. Precisa de um dado. Fornecido pelo professor. No caso aí, os dados que vocês tiverem aí. Porque não vou poder fornecer. Não tem como. Lembre-se que devem seguir as instruções e orientações de cada uma das casas do tabuleiro. Vence o jogo quem for o primeiro a colocar o veículo no estacionamento. Então, vocês vão pegar o brinquedinho. O brinquedinho vai ser o veículo que vai andar nessa rua. Aí tem o início e tem que se chegar no estacionamento. Vocês vão jogar, ler as informações e jogar o dado. Certo? Podem brincar. Não precisa fazer registro nenhum. Depois vai lá no Vamos Trabalhar. 223 e 224. Que fala da rua onde moro. Aí tem as perguntinhas. Tem uma história em quadrinho aqui. Do Maurício de Souza. Que tá escrito assim. Ô, tia. Pode me dar uma informação? Ah, claro. Claro, elas são simpáticas. Elas vão dar informação. A senhora sabe onde a rua é laranjal? Sei que sim. Ela começou a explicar. É só virar à esquerda na próxima esquina. Descer nove quadras. Virar à direita. E andar oito quadras. Então, é o tipo de informação que a gente faz mesmo quando alguém pede ajuda na rua. Pode ser que vocês não deem esse tipo de informação. Mas vai estar sempre com o adulto que vai falar a respeito das informações. Aí vem as perguntinhas. Vocês vão marcar as informações que são verdadeiras. Somente as verdadeiras. Escrever o nome da rua onde você mora. O número da sua casa. Quem mora em apartamento. O número do apartamento. Quais são as principais características da rua onde você vive. Se é movimentada, pouco movimentada. Se passa muito caminhão. Se passa ônibus. São esse tipo de informação. Nós já fizemos algumas atividades que têm bastante informações sobre esse tipo de atividade. E eu acho que nós não vamos precisar fazer, porque agora que eu estou lembrando que tem um CEP aqui, nós já fizemos. Então, perdoa a tia Fátima aqui, porque ela tem que acender o sinal vermelho. Ela precisa parar um pouquinho. Então, esquece. Vamos trabalhar. Combinado. Vamos fazer só a página 177 e a 178. Quem quiser julgar, se não, somente a 177. Combinado? Beijo no coração.